Amor Perfeito Nosso Senhor para sempre te levou E ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia ser um pai, ser um Senhor No hospital Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Versão exclusiva Supra Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia E na vida se ouvia Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as macas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Versão exclusiva Supra 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 É uma tarde Uma tarde Tá triste Quando ela partiu Uma tinta Na curva daquela estrada Ela é tão chumil Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Alô povo do Brasil Quero falar pra vocês Sou da construção civil Faço parte do Brasil Mas tem gente que não vê Pão duro, fácil, massa E trabalho pra valer Mas tenho fé na oração Que essa vida de pião Se Deus quiser eu vou crescer Eu estava lá na obra Uma gata passou Desfilando de carrão Joguei beijos pra ela Mas ela nem me odiou Se eu fosse um engenheiro Um grafino com dinheiro Ela se ia me ver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte pra vencer E agora? Dá, dá, dá Dá saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra mim ver Ela parava pra me ver Dá, dá, dá Dá saber Mas sou um simples peão Eu carinho Eu não sou nada pra você Dá, dá, dá Dá saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra mim ver Dá, dá, dá Dá saber Mas sou um simples pião, meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Se eu fosse um engenheiro, um grampino com dinheiro Era assim a viver, mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão, que veio do norte pra vencer Dói, 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 dói saber Se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, 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 dói saber Mas sou um simples pião, meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Dói, 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 dói saber Eu fosse um empresário e andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, 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 dói saber Mas sou um simples pião, meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias De sereno, meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua dizia do céu Eu cantando Quando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor Deodora Versão exclusiva Supra O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidades Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata O tempo passou como as nuvens Pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Já não tenho mais felicidades Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua de cia do céu Eu cantando Você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor De outra hora Olha amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana Que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz O telefone, amor Fecha as coxinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero, amor Ter com você Esse momento Desliga a luz O telefone, amor Fecha as coxinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero, amor Ter com você Esse momento Bota a champanhe Na mesa Vamos brindar Nosso encontro Que há muito tempo Eu sonho Esse momento, meu amor Do apartamento O apartamento decorado Perfumado Com as flores Rosas vermelhas Na mesa Simbolizando Nosso amor Desliga a luz O telefone, amor Fecha as coxinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero, amor Ter com você Esse momento Desliga a luz O telefone, amor Fecha as coxinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero, amor Ter com você Esse momento Versão exclusiva Supra Bota a champanhe Na mesa Vamos brindar Nosso encontro Que há muito tempo Eu sonho Esse momento, meu amor Com o apartamento Decorado Perfumado Com as flores Rosas vermelhas Na mesa Simbolizando Nosso amor Todo dia A mesma coisa Tudo era sempre igual De repente Ali na rua No encontro casual Você perguntou As horas Meio sem jeito No olhar Dei um toque Em sua mão Começamos a conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Me falar Se essa conversa incomoda É uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Versão exclusiva Supra Mas isso não me faz Um grande perdedor Nem tampouco Estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito Como uma das nossas E agora Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você Me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você Me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Versão exclusiva Supra Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Agora só vocês Dizem que amar é sofrer Madrugada é solidão Eu sou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver No meu olhar Quero você Vai! Se Deus me enlouca Se me faz entremecer Seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens De prazer Amo você Por isso eu vou voar Voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Versão exclusiva Supra Seu beijo Seu beijo me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens De prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar Por isso eu vou voar Voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar, sonhar Amar, amar Fazer desse amor Meu mundo E sonhar Por isso eu vou voar Uma volta em sua vida Eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Em você Perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor Foi tanto amor Naquele momento Tanta emoção Quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei Eu fechei Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu me carregava dentro de você Eu me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me perdi Eu me procurei Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso Por que deixou Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar Quem vai me compensar A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei Mas eu sei Que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero atracar meu barco A ilha Sob as pedras Quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea Onde andará? Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Não esqueço os bons momentos Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Mas não me sai do pensamento Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Que el Arctic Aluk Aploro AIDS Aploro 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 Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu Debruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais Ao saber te amo, pois somos iguais Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais E fazer de conta que vou te deixar Procurar palavras pra dizer As que o verbo de uma vez Passa mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama A cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida E te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Eu já sei Que te amando onde foi que eu errei Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga Despechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito Sinto muito mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ano e fogo Embate com mim não Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com mim não Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Sentimento confuso Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos deixar agora Louca história de amor Somos nós Mesmo correndo perigo é gostoso demais As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida A minha vida Em sua vida Longe dos olhos tão perto Do coração Quanto maior a distância Maior a emoção Desejos e juras secretas E essa paixão escondida A sua vida Em minha vida A paixão proibida É delírio, é loucura Não tem certo ou errado Inocente, ocupado Esse amor não tem cura A paixão proibida A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno, é verão É na cama, é no chão E a gente se ama Louca história de amor Somos nós Mesmo correndo perigo é gostoso demais As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida A minha vida Em sua vida Longe dos olhos tão perto Do coração Quanto maior a distância Maior a emoção Desejos e juras secretas Desejos e juras secretas E essa paixão escondida A sua vida Em minha vida A paixão proibida É delírio, é loucura Não tem certo ou errado Inocente, ocupado Esse amor não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno, é verão É na cama, é no chão E a gente se ama A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno, é verão É na cama, é no chão E a gente se ama Louca história de amor Somos nós